Bom dia, família! Tudo bem com você? Você já ouviu falar em batalha de robôs? Já assistiu alguma de perto? Pois é, a gente está transformando a piscina da Xochó House numa arena de batalha de robôs. Um projeto de 300 mil reais muito louco, no qual a gente está envolvido até o pescoço. E vou falar sobre premiação agora. Meus amigos, o pool de premiação em dinheiro é de 150 mil reais. Eita! Calma que eu te explico. Essa aí é a arena Redilize. Eu também não sabia, mas esse esporte é levado muito a sério e tem crescido muito mundo afora. Chegou a hora da gente desenvolver ele aqui no Brasil também. A Redilize, em parceria com a Streetbots, lá do Rato Borrachudo, me convidou para construir essa arena. Esse é um projeto de muita responsabilidade, porque a gente vai colocar robôs ali dentro para batalhar. Vai ser destruição para tudo que é lado. Todos os fechamentos são feitos com chapas de policarbonato duplas. Se você é um entusiasta desse esporte, dá uma olhada lá no canal do Rato. Vou deixar os links na descrição, que você pode se inscrever para participar também. Tem uma premiação show de bola rolando. Vamos dar uma olhada no projeto da nossa arena de robôs. Como eu disse, um projeto de 300 mil reais, desenvolvido pela EGS na Engenharia. Links na descrição. O Romulo, responsável por essa empresa, é um cara sensacional. O que você vai ver aqui no canal nos próximos 45 dias a esse respeito é o seguinte. A gente vai montar toda essa arena, paredes de policarbonato, teto de madeira, piso de madeira e estrutura de aço. E você vai ver tudo, do começo ao fim. Olha que legal como os engenheiros organizaram para a gente o esquema de montagem. Primeiro a gente vai fazer as paredes laterais. E elas já foram usinadas com esses encaixes, eu vou mostrar aqui para você. Depois a gente vai subir as colunas, vai fazendo passo a passo até chegar nesse frame, que parece muito simples, até a gente chegar no resultado final. É assim que a gente espera que a nossa arena fique, com uma porta de acesso. E por que eu decidi mostrar esse passo a passo aqui no canal? Eu sei que ninguém vai fazer isso em casa. Muita gente que acompanha meu canal acompanha, porque quer pegar dicas de construção, de reforma, de obra. Aqui a gente já está falando de uma coisa mais industrial, mais profissional. Enfim, eu comecei três anos atrás não sabendo trocar um chuveiro e hoje eu já estou encabeçando um projeto de montagem de arena de batalha de robôs. Além das curiosidades, tem muita coisa que a gente vai mostrar aqui que você pode usar para o seu dia a dia, para as suas pequenas reformas, porque a gente vai usar as ferramentas que a gente tem à disposição. Isso tudo aqui parece muito simples, mas dá uma olhada em quantas páginas de projeto, em quantos detalhes os engenheiros da Ex Engenharia tiveram que desenvolver para a gente. Cada pequena peça foi projetada, desenvolvida e algumas delas a gente mandou fazer fora. Por exemplo, olha só essas peças de encaixe aqui. É onde a gente vai sustentar as colunas. A gente já mandou fazer fora. Corte a laser, dobra e furações, onde a gente vai fazer as roscas. Então, boa parte do projeto já está bem adiantada. São quilos e mais quilos de metal já dobrados, 600 quilos para ser mais exato. Páginas e mais páginas de projeto. Nossa, que responsabilidade, que loucura. Eu estou muito animado para fazer isso. O que a gente vai fazer a partir de agora? Essas peças aqui foram usinadas fora. Algumas peças vão ter que ser usinadas aqui em casa. Na Halter CNC, nas minhas máquinas de corte, na minha plasma. A gente vai soldar muita coisa. Inclusive, tem cupom de desconto da ESAB rolando o ano inteiro. Vou deixar o link aqui na descrição. E a gente teve que fazer muita coisa aqui na Xochão House para preparar um espaço para a gente poder assumir esses projetos. Em paralelo com a arena, a gente está fazendo também a barraca de teto da Freedom e agora a gente está fazendo tudo aqui em casa, inclusive a laminação de fibra de vidro. E aí E aí Isso aqui é uma casa, não é um galpão industrial. Se Deus quiser a gente chegar lá, a gente vai poder comprar um galpão lindo, onde a gente vai ter todas as nossas ferramentas, todas as possibilidades de trabalho. Por enquanto, a gente tem que trabalhar aqui. E para assumir esses projetos tão grandes, nos últimos 30 dias que eu fiquei meio sumindo do YouTube, eu fiz algumas coisas que eu quero compartilhar com você, porque eu gravei tudo isso e estava esperando a hora certa de postar cada um desses conteúdos. Então só para você saber o que vem por aí, vamos dar uma volta para eu tirar uns spoilers. Primeiro, essa bancada de trabalho. Fiz ela com placa de fibra ou cimento, ela está toda resinadinha. E ó, é aqui. Aqui onde eu estou guardando agora a nossa pintura a pó, que a gente vai fazer muita pintura eletrostática, então ela está protegidinha aqui da chuva, do vento, de qualquer coisa. Eu fiz uma cabine de jateamento de fibra de vidro, vai ter conteúdo sobre isso aqui no canal e lá no Instagram também. Eu decidi colocar à prova o compressor de parafuso de 6 HP da Metalplan. Para isso, vou precisar de uma caixa transparente, uma jateadora de microesfera de vidro e muita gambiarra. A ideia é criar uma caixa completamente fechada, porque o jateamento é extremamente prejudicial à saúde. Imagina se pega no olho! E as microesferas jateadas têm uma espécie de radar, capazes de se infiltrar em seus orifícios mais escondidos. Gravei para você, em breve você vai assistir como eu fiz essa bancada, como é que a gente colocou essas corrediças, como é que faz para isso aqui funcionar. Estou muito satisfeito com o resultado, funcionou muito bem, principalmente porque a gente está em uma área aberta. Placa de fibra de cimento é uma ótima solução para quem precisa fazer alguma coisa em áreas abertas. Fiz essa cabine de pintura a pó. O nosso forno que está ali já está todo preparado para começar a torar a pintura. E você está vendo essa máquina gigante aqui da FiberMac, que é uma laminadora de fibra de vidro. Sim, a gente ficou completamente maluco, porque a gente está laminando em casa. Essa máquina já é da linha industrial, é com ela que a gente vai fazer alguns dos produtos da empresa que a gente abriu, a Freedom. E a gente já está aqui pegando o jeito com ela, se familiarizando, tirando alguns protótipos. Para fazer a laminadora funcionar, a gente precisava desse cara aqui, que é um compressor de qualidade incrível. Compressor de 6 cavalos de parafuso, ele não faz barulho para trabalhar. O fluxo de ar é tão perfeito, ele faz com que a nossa laminadora funcione perfeitamente. As nossas pistolas de pintura têm uma eficiência muito maior, um acabamento muito melhor. Então essa ferramenta aqui, na boa, entrou para as minhas favoritas. Metalplan, estamos juntos demais. Mas olha a confusão. A gente precisava laminar algumas coisas para a Freedom. Para isso a gente precisava de um compressor de 6 cavalos que fosse profissional. Para o compressor, a gente precisava de um trifásico. Porque esse compressor aqui de 6 cavalos só tem na versão trifásico. Não tinha trifásico em casa. E aí que entra a área materiais elétricos, nossos parceiros que ajudaram a gente a fazer todas as ligações trifásicas aqui. Tivemos que fazer vários estudos, chamamos engenheiros, chamamos o pessoal da Enel. Tem tudo isso gravado e você vai ver como fazer um trifásico na sua casa, na sua zona rural. Está aqui o disjuntor do nosso trifásico. Está vindo lá da rua, numa ligação totalmente nova que a gente teve que fazer separada do quadro da nossa casa. Tanto para laminar quanto para pintar, a gente comprou essas lonas aqui e fez uma espécie de cortina. Porque a gente consegue trabalhar se fazer muita sujeira e sem estragar muito o xoxo house. Porque a ideia não é a gente trabalhar aqui para sempre. Olha só quanta fibra de vidro fica. Imagine isso aqui nas paredes que a gente acabou de pintar, a xoxozinha me mata. Além de tudo isso que a gente fez para transformar a nossa casa num galpão de trabalho, tem também as coisas que eu fiz dentro de casa. Eu fiz uma ilha acústica ali na nossa área de trabalho. A gente fez a cobertura da laje, colocou tela de proteção para os gatos. Quer dizer, quando você achou que eu estava de férias, eu estava trabalhando mais do que eu trabalho quando eu estou gravando. Inclusive isso é um ponto mesmo. A gente tinha que correr com um monte de coisa, não dava tempo de gravar cada detalhe. Mas agora a gente está junto de novo, eu estou contando com você aí do outro lado, para a gente continuar o projeto de mão dada. Eu e você, sei eu, juntinho. Então fica comigo, verifica sua inscrição, deixa um comentário nesse vídeo, fala Gui, eu gosto do seu canal. Eu sei que é complicado, você segue vários canais aí para você receber uma notificação desse canal que está parado há tanto tempo. É muito difícil e a culpa é 100% minha. Eu estou contando com você para a gente retomar o crescimento e ir junto nesses projetos, fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!